Eu estou louco, eu estou louco, eu estou louco. Pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o professor Batinho, responsável pela sala de capoeira da cidade aqui em Rio de Janeiro. E quero agradecer aí o convite para os organizadores aí da festa, para dar oportunidade para a gente estar divulgando o nosso trabalho. Olha, é o trabalho da capoeira aqui em Rio de Janeiro, faz 10 anos que eu tenho um trabalho aqui, tá? Então quem estiver interessado a praticar capoeira, as aulas é lá na réplica da estação, de segunda, quarta e sexta, das 19h às 20h para criança e das 20h às 21h para adolescentes e adultos. E as aulas são gratuitas, tá? Beleza? Então fica aí o recado, quem quiser mais saber da capoeira é só chegar e perguntar. É, tem aí uma página no Instagram, capoeira Luanda Arthur Nogueira também, beleza? E vamos mostrar um pouquinho aqui do que a gente faz, tá? Capoeira é estilo de vida, filosofia de vida. Beleza, galera? Então vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos ouvir a voz. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, tá isso aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vai aí, bota! Socorro! Abaixa! Bora! Palma de bola! Vem, 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 vem! 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 Vem, vem, vem! Abaixa! Abaixa! Eu não me chamo Eu não me quero Eu não me quero A gente é Eu não me quero Eu não me quero Eu me estimando chamar A Bapuera P 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 Música 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 Cultura e Turismo Que apoia o trabalho aí E agradecer a todos os envolvidos Agradecer aí O pessoal que está prestigiando a roda A apresentação Nossa amiga aqui que está aqui Se vindo de pedestal Segurando o microfone, muito obrigado Agradecer aos pais Que trouxeram as crianças A todos os alunos Agradecer aqui Lá de Mojibaçu Professor Sombra, muito obrigado Valeu Lá de Mojimirim também O graduado Aranha que veio da Força aí Muito obrigado Beleza E todos os alunos aqui de Arquilogueira também Muito obrigado pela presença Pela Força aí, tá bom Valeu Vamos fazer mais um pouquinho aí Para a gente liberar aí o show para a galera